O bom dia está em Alange para a inauguração das novas instalações da Ferinox, que hoje celebra 15 anos. A Ferinox é uma empresa portuguesa e temos connosco Joana, membro da direção. Joana Félix, diga-me, o que é a Ferinox? A Ferinox é uma empresa de construções metálicas, uma empresa familiar, que já passou de pai que ainda continua na empresa para filhos e provavelmente esperemos para netos. Depois, fazemos gradeamentos em inox, vidro, ferro, essencialmente, escadas, cobre-murros, ou seja, tudo o que é ligado ao inox, o ferro, o vidro e também a madeira. Joana, diga-me, 15 anos, o que é que eles representam para si enquanto membro da direção? Um orgulho, sobretudo, muito esforço, muita dedicação, mas tudo isto também graças à fantástica equipa que temos ao nosso lado. O que é que lhe apraz dizer sobre as novas instalações? Eu diria, como já disse há um bocado, é a cereja em cima do bolo. Isto, virmos para as novas instalações e vestigiar os 15 anos, para nós é muito gratificante. É mostrar aos clientes que queremos ir para a frente, que queremos cada vez estar sempre no alto nível para lhes poder dar o melhor do nosso trabalho. E isso só se consegue com boas instalações e também isto vem a dar melhores condições também aos nossos colaboradores. Portanto, a motivação de trabalho também é outra. Trabalhar num espaço com uma luz natural fantástica, com espaços, é, evidentemente, melhor do que um espaço mais reduzido. Só para terminar, um balanço final ao evento que agora está a terminar. Fantástico. Não há palavras. Muito bom. Surpreendeu. Superou as vossas expectativas. Artistas fantásticos. Um grande obrigado aos nossos clientes, fornecedores, colaboradores, amigos, família, toda a gente que participou neste evento, porque realmente valeu mesmo a pena e estamos muito, muito, muito felizes. Muito obrigado, Joana. Obrigado, Joana.